Olá, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez em mais um minuto CXOL e esse minuto é o de número 178. E o título dele você não se assuste amigo enxadrista, é isso mesmo, é um susto. Sabe quando a gente está jogando a partida, parece que tudo está tranquilo, tudo está normal e de repente você volta ali, olha o tabuleiro e parece que caiu uma bomba no tabuleiro. Essa posição que vocês estão vendo, eu joguei no aberto do Brasil de Canoinhas, três barras, Santa Catarina. Então, esta partida é a vez das pretas, estou de pretas contra uma menina talentosa de Santa Catarina, aluna do meu grande amigo Eduardo Sperbi, que tem revelado vários talentos, eu sempre falei muito bem do xadrez de Santa Catarina, especialmente xadrez de base. Eu trabalho com formação de jogadores há muito tempo, eu já estou indo para quase 30 anos jogando e ensinando xadrez e eu sempre falo que o xadrez de Santa Catarina tem um xadrez de base espetacular. Se a gente observa os resultados de categorias, seja desde sub-8, 10, 12, 14, 16, 18, até você chegar ao de venil, os jogadores que Santa Catarina conseguiu revelar, o número é muito grande. Tem excelentes treinadores, então é um espelho para a gente xadrez de base de Santa Catarina. Bom, esta posição era a minha vez de jogar e achando que a posição estava totalmente normal, eu fiz aqui simplesmente torre A4. O cavalo atacou a torre, eu simplesmente tirei a torre, coloquei ela aqui com opções de trabalhar quarta-feira, e aí parecia que o xadrez de Santa Catarina estava mal. Levantei da mesa e fui lá tomar uma água. Quando eu olho para o meu tabuleiro, está todo mundo olhando o meu tabuleiro, aquele monte de gente olhando o tabuleiro. Eu imaginei, puxa, minha adversária deve ter passado mal, estão socorrendo a minha adversária. Mas, pessoal, quando eu volto na mesa, vejam o lance que a menina fez. Uma jovem xadrista, para vocês verem o nível que esses jovens estão jogando. Ela jogou dama, toma e sete. Sacrificou a dama. Bom, eu pego o meu copo de água, volto para lá, para a mesa e vejo esse lance aí. Bom, agora vamos sentar, botar a mão na cabeça e ver o que acontece. Então, no nosso processo de seleção de jogadas, as jogadas candidatas são faladas em cursos, em livros de cálculo, às vezes a gente deixa passar um lance, e é um lance inusitado, né? Dama toma peão. Como é que você, olha, dama toma peão, a adversária sacrificando a dama, né? Bom, mas, se eu fosse um pouco mais cuidadoso, tivesse observado a ameaça da adversária, tivesse aprofundado mais a posição, não deveria ter jogado torre A4, para não dar a possibilidade para ela de sacrificar a dama, como a sequência que nós vamos ver. Bom, poderia jogar a torre A8. Seria uma jogada, digamos, de segurança, né? Ajuda a proteger o oitavo fileiro, que é o que deu problema, e que deu margem a que houvesse o sacrifício. Por exemplo, o bispo B4, né? Porque eu estava ameaçando o bispo toma, e aí termina o desenvolvimento com o bispo F5, que deve estar igual a essa posição, né? Chance para ambos os lados. Se quisesse um pouco mais de confusão, jogaria, isso porque eu joguei a torre A4, jogaria bispo toma C3. Quando o cavalo toma, dama toma, e aí nós temos bispo atacando aqui, e dama também atacando C5. O bispo poderia tomar E7, bispo E6, se a avessa a torre toma bispo, o bispo sai do ataque, né? Se coloca em segurança, e agora a gente tomaria E1, tomaria de dama, e cairia o peão de A2. Nesta situação aí, é uma situação que as pretas têm um peão a mais, mas nada garante que seja decisivo, porque nós temos o bispo de cor oposta, se trocar as peças maiores, por exemplo, dificilmente vai ter algum ganho. A questão é que, como um bispo ataca numa casa que o outro bispo não pode ajudar, pode ser, então, que a gente consiga alguma coisa ali com as peças maiores em gol. Mas um final, por exemplo, só, de peças menores, ele vai ser empatado. Com grande chance de empate, né? Bom, mas voltando lá ao susto, que é o tema desse minuto CXOL, a adversária fez dama toma, e nessa hora a gente coloca a mão na cabeça ali, não é que vai precisar rezar muito, a questão é que tem que achar alguma coisa aí, né? Aí fui pensando, 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 e achei a seguinte sequência, porque esse é o grande problema, a dama não tem casa boa para proteger a oitava fileira. Ele estava ameaçando simplesmente correr oito, depois que bispo é F8, bispo toma F8, começando a tirar o bispo ali já, né? E aí já perdeu um monte de material. Bom, aí bispo é cinco, foi a primeira jogada que eu pensei e fui desenvolvendo ela até conseguir chegar em uma posição que realmente o bispo é cinco era factível na posição, poderia jogar. Então, a jogada que eu trabalhei foi bispo é cinco, desde o início, quando eu vi o dama toma F7, e aí a ideia é jogar um final com um peão a menos, mais com a força do par de bispos. E se a gente observar, as brancas tem, ó, isolado, isolado, inclusive um já atacado, e as peças estão um pouco descoordenadas aqui, né? Sua torre está bem, né? As outras peças são passíveis de ataque. Tem um P6, já ataco, cavalo D4, e aqui não tinha necessidade de jogar o que a adversária jogou. mais uma vez, né, ela tenta surpreender que fez um cavalo B5, né, quando você está com vantagem material, você tenta simplesmente consolidar a vantagem material. Então, não tinha necessidade de jogar esse lance, talvez trabalhar aqui para levar o rei, né, para o jogo, alguma coisa a mais nesse sentido. Porque não tem nada atacado. A ameaça branca talvez seja torre... que as brancas podem temer aí, talvez torre C4, né? E depois de bispo B4, C5. Bom, mas aí cavalo B5, e aí nessa hora, eu tiro a peça atacada e já ataco C3, torre D4. vocês viram que a menina é danada de tática, né? Todo momento, você nunca faz um lance de ataque e ela defende. Você faz um lance de ataque e ela contra-ataca, sempre. E aí já caiu o peão, fiquei com um par de bispos e acabei ganhando essa posição. Não sei se ganhava, ela cometeu um erro mais para o final e perdeu uma peça. e chegamos a uma posição que eu acho que poderia ter chances reais de ela empatar. Mas a vantagem aí seria o par de bispos, né? Que eu acabei usando bem e fiquei com o ponto. Mas... o susto foi aqui, né? Dama toma E7, que é o título desse minuto CXO. E a gente tem que ficar atento, porque a qualquer momento pode levar um lance criativo desse aqui. Falta, obviamente, de uma análise mais profunda, né? Quando eu jogo torre A4, eu estou sujeito a isso. Um torre A8, por exemplo, já não tem isso. Beleza, moçada? Até nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!